Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vim fazer um vídeo sobre a beleza dos seus pés, ou seja, como você deixar seu pé sem rachaduras. Qual é o meu segredo? Esse vídeo foi pedido, né, especialmente pela minha querida Fabiola Barbosa. Beijo, Fabiola. Demorei a fazer o vídeo porque eu deixei meu pé um mês sem cuidar pra deixar ele um pouco maltratável e pra você ver a eficácia do produto que eu uso, né, porque é muito fácil você mostrar um pé limpinho sem rachaduras. Então eu deixei ele um pouquinho crespo, né, tá meio durinho aqui, enfim, você verá. Pra você ver que funciona mesmo. Então eu vou ensinar duas formas que eu faço no meu pé pra evitar que tenha rachaduras. A primeira delas, uma dica maravilhosa, é usar esse kit da Mary Kay, são três produtos. Ele se chama mão de seda, né, na verdade ele é pras mãos, mas eu uso também nos pés e funciona muito bem, né. Você vai ver em seguida como que eu faço pra limpar o pé, né. Eu uso esses três produtinhos. A outra forma mais baratinha, né, porque você sabe os produtos Mary Kay, não é que sejam caros. Eu acho que ele tem um preço justo, porque ele é muito bom. Muito bom mesmo. E vamos lá. Na outra forma mais barata e econômica, você vai precisar de um barbeador. Importante que ele seja só para o pé, tá? Eu deixo esse separado para o meu pé. Uma lixa de pé, a minha é assim, ó. A minha é assim, ó. Ela abre aqui e ela tem isso aqui, ó. Aqui ela é assim, aqui ela é assim. Comprei acho que no café lá, faz muito tempo que eu tenho. Ui, o celular tá caindo. E um creme, o que eu uso da Natura, da Natura, todo dia, jazim. Ele é para o pé mesmo. Mas você pode utilizar um hidratante do corpo, qualquer, qualquer hidratante, gente. Tá? Então é isso. São três produtos também. Ó, barbeador, lixa e creme. Um hidratante. Então, se você tem que saber, o celular vai estar caindo. É, qual o segredo de manter o pé limpinho e sem baixadura? Continue assistindo o vídeo, que eu vou fazer o passo a passo das duas formas, tá bom? É, assista até o final, gente. Por mais que o vídeo fique um pouquinho longo, mas você vai aprender a cuidar do seu pé, né? Eu não gosto de cuidar do pé, mas tem que cuidar. Então, se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um joinha e deixe seu comentário aqui, tá bom? Beijos. E se você, assim como a Fabiola pediu que eu fizesse esse vídeo de rachaduras, se você tem algum vídeo que você gostaria que eu fizesse, pode sugerir aqui embaixo nos comentários e eu farei, né? Tá bom? Então, continue assistindo. Vamos lá ver como que ficou o vídeo. Então, bora lá pro passo a passo. Você vai aprender a deixar seu pé lisinho. Então, bora lá pro passo a passo. Bora lá pro passo a passo. Bora lá pro passo. Tchau. 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 Tchau.